A gente fala agora, mais uma vez, sobre um problema recorrente. A gente já falou outras vezes aqui no Balanço Geral, a fumaça. Um telespectador nos mandou um vídeo mostrando a situação. Nós encaminhamos o registro à DEMA para que alguma coisa seja feita. Olha só, a situação de fumaça, foi o vídeo enviado pelo nosso telespectador, mostrando o incômodo que traz essa fumaça. Tem áudio, meu diretor, esse vídeo? Não, né? Olha lá, a gente pode ver a fumaça ao fundo ali. Isso aí vem para casa, incomoda bastante criança, idoso, pessoas com alergias, quem tem rinite sofre bastante aí. E a gente aguarda aí a resposta da DEMA para saber o que é que aconteceu, por que dessa fumaça aí.